No Vale do Aço, a polícia trabalha para esclarecer a morte de uma mulher de 20 anos. Maíssa Caetano de Almeida foi assassinada por vários disparos de arma de fogo dentro do apartamento onde ela morava, em Patinga. O Sávio Scarabelli está de volta ao vivo para falar desse crime sávio. Pois é, Saulo, um crime terrível cometido em Patinga. Essa jovem de 20 anos que foi assassinada dentro do apartamento dela no bairro Canaãzinho, em Patinga, na madrugada desta quinta-feira. Segundo a polícia militar, Saulo, vizinhos do imóvel disseram que ouviram o som de diversos disparos de arma de fogo durante a madrugada e que também ouviram a conversa de dois homens que teriam participado desse crime. Inclusive, esses dois homens teriam sido vistos por moradores fugindo em uma moto, mas os moradores não conseguiram identificar aí as características dessa motocicleta que foi utilizada por eles. Quando a polícia chegou ao apartamento dessa jovem, Saulo, que fica ali na região do Alto Boa Vista, eles encontraram o portão e também a porta do apartamento abertos. E o corpo da moça estava caído na cama, em meio a muito sangue. Uma equipe do SAMU foi acionada até o local, essa equipe do SAMU constatou a morte da vítima e a perícia da polícia civil, então, foi acionada para fazer os trabalhos de praxe ali naquele apartamento. Segundo a polícia civil, o corpo da Maíssa tinha 19 perfurações. Ela era moradora da cidade de Inac e a polícia militar disse que ela teria envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Belo Oriente, no distrito de Perpétuo Socorro, e também ali no bairro Cananzinho, em Patinga, onde ela acabou sendo assassinada. Saulo, a polícia agora tenta encontrar os autores desse homicídio, desse crime que vitimou essa jovem de 20 anos lá na cidade de Patinga. E Patinga que está registrando o início de ano bastante violento, muito sangrento, lá no Vale do Aço, Saulo. Só essa semana já é o segundo caso de homicídio, o segundo caso de crime violento, onde uma mulher é a vítima, né? Na última segunda-feira, dia 29, uma mulher de 39 anos foi morta também, inclusive ela morreu dentro do quarto onde estava dormindo com o filho dela, uma criança de apenas 3 anos de idade. E só neste ano, Saulo, nós estamos começando hoje o mês de fevereiro, só neste ano de 2024, e Patinga já tem registrados aí 8 homicídios consumados. É realmente uma situação bastante preocupante na cidade ali do Vale do Aço. Volto com você, Saulo.